E será liberado através de você É assim então que o Brasil irá ser mudado Esta é uma nação do Salmo 40 Muitos verão E temerão E confiarão no Senhor Eu disse muitos verão E muitos temerão E confiarão no Senhor Alguém grite Aleluia Eu não sabia que o Brasil era tão grande como é Eu sei que tem um território grande Mas o Nelson me disse que tem 200 milhões de pessoas no Brasil E na América nós só temos 300 milhões Então por que vocês não prosseguem na unção E façam acontecer antes que a América faça E aí nós vamos vir aqui para os seus congressos e seminários Olha para o seu irmão do lado e diz Isso pode acontecer Essa é a terra que eu chamo Belo Brasil É como se eu fosse dessa nação Porque eu sou um adorador intercessor E eu voei de São Luís, Missouri para Miami, na Flórida E eu voei de Miami para São Paulo Passei a noite E eu voei hoje para Belo Horizonte E quando estavam aterrissando o avião Eu vi as montanhas E eu vi o gado E isso me lembrou do meu estado, Missouri Então eu me sinto muito em casa agora Mas eu não falo a língua Mas eu sei adorar E eu sei amar a presença de Deus E é a mesma coisa em qualquer nação, não é mesmo? A unção da sua adoração nessa noite me fez chorar lá atrás Quando nós começamos no louvor e na adoração Eu tinha, ah, quando eu comecei Eu era da idade da Ana 20, 21, 22 E nós tínhamos ondas de adoração Tínhamos ondas da sua presença E nós não sabíamos o que estávamos fazendo A gente tinha reuniões que duravam 3, 4 horas E a gente não sabia nada melhor do que aquilo Muitas igrejas querem ter um culto de uma hora e ir embora Quantos sabem que leva muito tempo para adorar a Deus se você o ama? Eu quero que você diga comigo essa noite A unção de Deus Quebra todo jugo É por causa da gordura A prosperidade e a bênção de Deus Que todo jugo é quebrado Alguém pode dizer amém? Amém! Tremendo Eu odiei o racismo durante toda a minha vida Pessoas que odeiam outras pessoas por causa da cor da pele Pessoas que odeiam outras pessoas por causa das finanças Pessoas que pensam que porque são mais espertos do que outros Podem ser maus Nós sabemos que hoje existe uma coisa que se chama vício sexual Existe também o vício do jogo Existem muitos tipos de vícios humanos E Deus diz para essas pessoas Vem ficar viciado com a minha presença Vem ficar viciado com a minha presença Vem ficar viciado não são Deus planejava que a sua presença Fosse uma intoxicação geral no ser humano É melhor do que drogas e álcool É melhor do que qualquer vício que a humanidade tem aí fora Porque enquanto você adora na unção A presença é liberada E as pessoas são libertas Eu amo essa parte com relação à presença dele e à unção Sabe, me incomoda muito quando eu vejo pessoas viciadas em outras coisas que não na presença de Deus E para muitos deles eu me aproximo e digo Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar ou te servir? Estou dizendo pessoas perdidas, pessoas que não são salvas Porque a mesma unção na qual a Ana e eu estávamos nos movendo aqui na plataforma É a mesma unção que você pode sentir quando você está compartilhando Jesus com uma pessoa que não conhece o Senhor Lembre-se, essa é uma nação do Salmo 40 Lembre-se, essa é uma nação do Salmo 40 Nós temos muitos católicos na América Eu fui criado no catolicismo até os meus 12 anos de idade Quantos de vocês foram criados no catolicismo aqui no Brasil? E quantos mais católicos estão famintos por Jesus e virão ao Senhor se você compartilhar de Jesus para eles? Eu quero que você abra em 1 João, no capítulo 2 Essa é uma escritura que mudou a minha vida Quando eu comecei a dirigir louvor, adoração E mais uma vez tem a ver com a unção que quebra todo julgo Eu dirigi louvor, mas não entendia que era tão poderoso assim As pessoas me diziam Kent, foi poderoso, você bendizou o Senhor Isso foi tudo nos meus 20 anos Isso no comecinho de quando eu tinha 20 e poucos anos E eles falavam direto comigo Era difícil eu acreditar Até que eu achei essa escritura 1 João, capítulo 2 Verso 20 E vocês têm a unção do Santo E sabem tudo Diz que vocês têm a unção daquele que é Santo Não apenas os seus pastores e os seus velhos Não apenas os seus pastores e diáconos presbíteros Não apenas o time de louvor e os seus músicos Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração agora E eu quero que você diga assim Eu recebi a unção do Santo Eu recebi a unção daquele que é Santo Mantenha a sua mão aí Sua mão sobre o seu coração E eu te digo essa noite Como um pequeno jovem profético Ah Eu te digo como um office boy que está trazendo uma mensagem para você Que Jesus me mandou aqui Para dizer a você Você é o ungido do Santo Então se a sua voz pequenininha E a sua música pequenininha Você vai estar cantando e tocando E as pessoas vão ser curadas pela unção Você é muito especial para o coração de Jesus Você é muito especial para o coração de Jesus Esta é a hora do rompimento da liberação do Brasil Eu realmente acredito que se a América não se esforçar para Deus Muitas outras nações vão passar na frente da América E eles vão ser as chamas As brasas vivas do Senhor Enquanto eu estava voando nesta manhã no avião O que nós cantamos esta noite em oração Eu vi o fogo e a chuva caindo na atmosfera E caiu sobre toda esta nação do Brasil